E olha, continua internada no hospital de base de Rio Preto, uma mulher de 22 anos que levou golpes de faca. A agressora foi a ex do atual namorado dela. Esse caso foi aqui em São José do Rio Preto, vão saber mais ao vivo na janela da notícia. Joyce Cremonese traz todos os detalhes pra gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Segundo as informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados aí, né, pra essa ocorrência, que uma pessoa teria levado aí alguns golpes de faca. Eles então foram até a UPA Norte, pra onde essa moça de 22 anos foi encaminhada. Lá ela relatou aos policiais que estava indo para a casa desse namorado, ele estava de moto, e num determinado momento ela percebeu que estava sendo seguida por um veículo. Quando ela chegou no endereço, no bairro Ana Célia, na região norte aqui de Rio Preto, essa ex-namorada, do atual namorado dela, teria descido do carro. Elas teriam começado ali uma discussão, e no meio dessa discussão, essa moça teria então efetuado aí, né, três golpes com uma faca na barriga dessa moça de apenas 22 anos. Ela então foi socorrida por uma amiga até a UPA Norte, mas por causa da gravidade dos ferimentos, já que o intestino dela foi atingido, ela foi então trazida aqui para o hospital de base de São José do Rio Preto, aonde permanece internada. Sandro, uma briga aí, né, por causa de um relacionamento. O crime passional acontece, né, com bastante frequência, em qualquer lugar, infelizmente as pessoas, né, por raiva, por inveja, por amor, muitas, né, falam, ah, é por amor, né, perdem a cabeça e fazem isso com uma jovem de apenas 22 anos. A gente continua acompanhando qualquer informação sobre o estado de saúde dela, né, ou o procedimento aí da polícia você traz para a gente, tá bom, Joyce? Muito obrigado pelas suas informações.